Ministro Dias Toffoli, vamos retomar o julgamento sob a relatoria de V. Exª das duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 4430 e a 4795, essa objeto de medida cautelar. Processamos ontem a boa parte do julgamento, restando a coleta do voto da ministra Carmen Lúcia, mas para a sua excelência eu faço um breve retrospecto do andamento da causa. Fui rejeitada a preliminada necessidade de procuração com poderes específicos para ajuizar a ação, vencido o ministro Marco Aurélio. Ficou rejeitada a preliminada inépcia da petição inicial, decisão unânime, com o voto de V. Exª nos dois casos. E no terceiro também, a rejeição da preliminada impossibilidade jurídica do pedido, vencidos os, suas excelências, os ministros Carmen Lúcia, agora Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa. A Corte deliberou examinar as impugnações de forma global ou em bloco, vencidos os ministros César Peluso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Julgou-se parcialmente procedente o pedido na DIN 4430, no sentido da declaração de constitucionalidade do parágrafo 6 do artigo 45 da Lei nº 9.504, de 1997. Foi julgada a inconstitucionalidade da expressão, aspas, e representação na Câmara dos Deputados, expressão contida no parágrafo 2 do artigo 47 da mesma Lei nº 9.504. Conferiu-se a interpretação conforme a Constituição, foi dada a interpretação conforme a Constituição, ao inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 47 da Lei nº 9.504, de 1997, para assegurar aos partidos novos, criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos, migrarem para a nova legenda na sua criação. julgou-se prejudicado o pedido contido na medida cautelar a DIN 47.95. O que foi mais? O eminente relator julgou prejudicado o pedido contido na medida cautelar, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Brito. Foram julgadas improcedentes as ações pelo voto solitário do ministro Joaquim Barbosa. Os ministros César Peluzzi e Marco Aurélio, acompanhando o relator quanto à inconstitucionalidade da expressão, aspas, e representação na Câmara dos Deputados, contida no parágrafo 2º do artigo 47 da lei, e declarando a inconstitucionalidade de todo o inciso 2º e da expressão 1 terço, contida no inciso 1º do referido artigo 47. Nesses termos, ministra Carmen Lúcia, o que falta é colher o voto de V. Exª. Presidente, pela ordem, Presidente, apenas para guardar coerência, como fiz no processo que acabamos de julgar, entendo que o quórum regimental de oito integrantes é exigível, inclusive, para a continuidade do julgamento, em se tratando de tema essencialmente constitucional. Eu já havia anotado aqui, para fazer uma consulta, a V. Exª, se, nesse caso, também aguardamos a chegada do ministro César Peluzzi, que já está em deslocamento... Eu acredito que, dentre poucos, notívocos estarão presentes. Não, não chegaremos a tudo. Então, ministra Carmen Lúcia, para evitar dúvidas, nós aguardamos a chegada do ministro César Peluzzi, só por alguns instantes. Sr. Presidente, é uma pergunta, porque a sustentação oral, conforme eu tinha mencionado a V. Exª, talvez fosse possível, até que o ministro Peluzzi chegasse, a questão também é simples, né? A pregoar o mandato de segurança. O mandato de segurança. Presidente, eu queria ponderar, eu, claro, estou com o voto pronto, eu estou, votarei, se a V. Exª determinar. Agora, embora seja um processo subjetivo, o mandato de segurança, que há partes bem determinadas que litigam neste feito, a matéria também é constitucional, eminentemente constitucional. Eu compreendo. Porque, na verdade, aqui se trata da interpretação do confronto do artigo 107 da Constituição com o artigo 93.2 da Constituição. Então, pode ser que haja alguma objeção nesse sentido também. Então, ponderaria a V. Exª, também, que aguardasse mais alguns instantes para... Eu, pessoalmente, ministro Lewandowski, acolho de pronto, porém, consulto todo o plenário acolhida a ponderação de V. Exª. Ministra Carmen Lúcia, é um processo aqui, de caráter penal, mas parece que não há condições de julgamento. São embargos de declaração na ação penal 396 de Rondônia. V. Exª é a relatora, embargante Natan Donadon, embargado do Ministério Público do Estado de Rondônia. Há uma notícia aqui de pedido... O processo já entrou diversas vezes até em pauta, desde o final do ano passado, presidente. E, como foi uma ação penal de todo, da maior envergadura, foi a primeira condenação do Supremo. Eu acho que, além de ter a dificuldade do baixo quórum hoje, o advogado está interessado em participar. O doutor Nabor Bulhões estaria viajando hoje para a Ásia. E, como eu disse, como já entrou inúmeras vezes, realmente aí haveria uma dificuldade de esse processo ser julgado hoje. Muito bem. Então, V. Exª indica adiamento. Adiamento, como eu disse, eu estou habilitada como ministro revisor. E, realmente, este é um processo que eu acho que dependeria do quórum todo, porque foi uma condenação, apesar de não ter matéria penal. Eu prefiro que seja realmente indicado adiamento. Então, V. Exª indica adiamento. Muito bem. Ouça a corte e adiado o processo. Ministro César Peluso. Nós iniciamos a sessão com o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 608.85, procedendo do Rio Grande do Sul. A relatura é a ministra Carmen Lúcia, a União Embargante e o Embargado Leonardo Cristian Melo Machado. A eminente relatura acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a omissão, Sua Excelência sana a omissão, para assentar que nossa decisão não alcança os candidatos com ações ajuizadas. É aquela história do concurso das Forças Armadas. Sua Excelência conhece bem essa causa. E Sua Excelência também modula os efeitos, definindo a prorrogação até o dia 31 de 12, para que as Forças Armadas continuem a promover os concursos. O ministro Marco Aurélio divergiu para desprover os recursos de embargo. Os demais ministros acompanharam a relatura. Falta apenas colher o voto de V. Exª. Eu estou, devido ao respeito ao ministro Marco Aurélio, estou intenso acompanhando o voto da relatura. Eu só queria saber, porque me parece que há uma pretensão de distinguir o aproveitamento de candidatos com até um certo limite de idade. Porque alguns que estão próximos a 70 anos de idade, esses deveriam ser excluídos. Não, essa pretensão nem é o objeto dos embarros, ministro. Foi citado apenas porque no voto da ministra Ellen Grace, ela chegava a dizer que havia candidatos com 77 anos. Entretanto, o que é o objeto específico dos embargos para efeito de omissão é que não ficou expresso na emenda que aqueles que tivessem os processos judicializados teriam reconhecido o direito dele às condições próprias de também ter o direito de ter reconhecido a possibilidade de se basearem com as fixações de limites nos regulamentos. Essas situações extravagantes, teratológicas, nem foi objeto dos embargos. Pois é, mas é isso que me preocupa. Eu acho que ele deveria ser, já que nós estamos aproveitando a oportunidade para esclarencer o alcance do julgado. Mas aí esbarra até na própria Constituição. Ninguém com mais de 70 anos pode nem entrar. Bom, às vezes não é 70, 69 anos. O que é que vai colocar uma força armada? Sim, mas nós estamos dizendo exatamente isso, ministro. Cada um com 79 anos. O que nós estamos dizendo é exatamente que aqueles que tiverem os casos judicializados serão a eles aplicados a observância exatamente dos limites fixados nos regulamentos. Ah, então eu estou de pleno acordo com essa solução. Exatamente essa situação. Muito bem. A divisão dos 70 anos no âmbito do serviço público gênero tarda. Eu seria reprovado. Vossa Excelência, portanto, acompanhe a relatura. Agora, eu não vou proclamar o resultado porque ainda não obtivemos os oito votos para modulação. Eu aguardarei para o dia 1º de agosto, quando a composição numérica da corte estará completa, íntegra, e o processo voltará para a coleta do voto dos ministros que hoje, justificadamente, estão ausentes. Mas não temos oito votos, não? Temos. Com a divergência do ministro Marco Aurélio. Não, não. Temos oito. Acordo em maioria. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui em barcos. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Aqui em barcos. Ah, então, eu proclamo. É em barcos. A modulação, ela foi deferida. Já foi deferida. Ela foi deferida. Aqui é uma prorrogação do prazo, não é a modulação. Não é a fixação de modulação. Não há empecilho a proclamação. Então, não há empecilho, proclamo o resultado. Por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, foram acolhidos os embargos, no sentido do voto da relatora, para sanar a omissão, não alcançando, assim, nossa decisão às ações ajuizadas. E, de par com isso, houve, também por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, modulação de efeitos da nossa decisão temporalmente. A modulação, acho que é a prorrogação do prazo da modulação já deferida. Na verdade, acho que a ministra está prestando um esclarecimento, não é? Porque se nós não estivéssemos a modular, aí não teríamos oito votos. Mas aqui não é, a modulação já foi decidida. Já foi decidida. A senhora está esclarecendo a extensão da modulação, não é? É a extensão da modulação, do prazo de modulação. Presidente, eu acho que na proclamação não deve dizer que determinamos a modulação. Eu também concordo. Só a prorrogação. Simplesmente foi deferida a prorrogação. A prorrogação. Para evitar o inconveniente da insuficiência de quórum dos dois terços. Então, deferida a prorrogação até o dia 31 de 12 de 2012. É a proclamação do resultado. Agora, já temos o quórum, ministro Lewandowski, que eu vou apregoar para julgamento sobre a relatoria da vossa excelência. A questão de ordem é que a vossa excelência tinha apregoado para a finalização da DIN 4430. Meu voto vai ser extremamente breve, até porque já se formou a conclusão. Tem razão. Já temos o quórum, vossa excelência está habilitada a votar, portanto, e eu colho o certamente judicioso pronunciamento de vossa excelência. Vou fazer uma manifestação breve. Em primeiro lugar, senhor presidente, queria agradecer a todos os ministros, especialmente ao ministro relator e à vossa excelência, por não ter havido a proclamação para o registro do meu voto, que não vai mudar, evidentemente, a conclusão que já foi tomada, mas, de toda sorte, queria agradecer a todos, pedir desculpas. Eu justifiquei previamente, como vossas excelências sabem, estava em missão do TSE, e pedi desculpas e agradecer também ao ministro relator por ter concordado em que a proclamação fosse feita após o meu voto, que não acrescentará. Mas eu queria fazer breves observações. Eu vou fazer juntada do meu voto e eu queria apenas ponderar algumas coisas antes de votar, senhor presidente, sobre a importância que eu vejo neste julgamento e que foi acentuada desde o início pelo ministro relator, que, em parte, define e mostra quais são as regras que dão o tom da estrutura partidária juridicamente aceitável no Brasil a partir dos princípios constitucionais. Foi dito e repetido neste julgamento e nas peças processuais ser a democracia brasileira representativa partidária, não se admitindo candidaturas avulsas, o que significa dizer que toda a interpretação a ser feita da legislação eleitoral, da legislação infraconstitucional, a partir dos princípios constitucionais, haverá de considerar exatamente essa circunstância. A representação se faz por meio dos partidos políticos. Por outro lado, talvez seja tempo de pensar se há coerência entre o que a Constituição tem em seu texto sobre essa representação partidária e o que tem sido praticado em seu nome no Brasil. Porque o que se verifica é que, no Brasil, partidos e legendas não se têm necessariamente confundido. Quer dizer, legendas, às vezes, são nomes dados a grupos que não têm nenhum dos elementos que a Constituição e a lei fixa e, às vezes, sobre eles pouco se tem, enquanto partidos são tidos como realidades sujeitas, não poucas vezes também a comando de grupos ou pessoas, sem que isso signifique liderança. Muitas vezes o candidato consegue uma legenda para ele isoladamente se candidatar e acaba se elegendo e não tem o partido, porque o partido não tem nem a capilaridade para se fazer meio instrumento de representação popular. Por outro lado, este julgamento mostrou a preocupação, acho que de todos, e o ministro relator mostrou isso na passagem histórica do seu voto, que se preocupa muito com um verdadeiro mercado de partidos que nós poderíamos ter conforme a interpretação assedada a essas normas. Quer dizer, oferecem-se os direitos dos partidos como se fossem benesses aproveitadas por legenda de forma igual e isso realmente pode gerar o que o ministro Joaquim Barbosa afirmou quando votou pela improcedência, que o sistema poderia permitir a chamada troca-troca de partidos numa situação única e absolutamente indesejável a uma estrutura partidária que desse segurança e que quem votasse soubesse quem está votando. Nós temos hoje 30 agremiações partidárias, partidos registrados no TSE, alguns como o que o TSE registrou, aceitou o registro na semana passada, o PEM, o Partido Ecológico Nacional. Tenho certeza que qualquer brasileiro, até neste recinto aqui, dificilmente vai conseguir saber a que se propõe, como foi feito, em que condições. E este é um temor muito grande, porque a Constituição fala em partidos, mas na verdade, às vezes, nós temos apenas a legenda. E eu já vi situações em que oferecia-se a legenda a alguém, quer dizer, o nome de um partido, e depois se negociava, tanto o fundo partidário, que hoje não é desprezível, quando tem tempo de propaganda, o que é o contrário da ética constitucional que se pretende com esse sistema de representação. Eu também, como já foi dito aqui nos debates, tenho uma enorme preocupação, o ministro Joaquim Barbosa falou que não se poderia aceitar um sistema de uma criação única no Brasil que permitisse, o que o ministro relator tentou evitar com o seu voto, e acho que, de certa forma, obtém. Eu nem diria que era um sistema de jabuticaba, eu tenho medo de um sistema partidário tsunami. O candidato, na hora que entra, entra mansamente, na hora que sai o eleito, sai carregando tudo e não deixando terra arrasada, o que é grave, porque ele é eleito com a estrutura do partido, e aí ele não pode, depois que sai, fazer de conta que nada aconteceu, que ele está ali por condições próprias. O doutor Admar Gonzaga afirmou da tribuna que o partido por ele representado tem deputados, tem governadores, tem senadores, o que faz muita diferença, e faz mesmo. E ele pergunta, o que que faltaria a esse partido? Eu diria que aos partidos novos falta povo, e eu não conheço democracia sem povo. E como é que o povo se manifesta? Se manifesta, basicamente, na hora que vota. Então, pode ter muitos, muitos nomes, principalmente no caso das eleições proporcionais, em que se tem alguém que chegou lá com a estrutura partidária, vários são suplentes, só conseguiram entrar por causa de um sistema de listas, como nós temos no Brasil, de lista aberta, estão como suplente, carregam isso para outro, sendo que toda a estrutura partidária foi que o levou a esta condição. Portanto, eu acho que é preciso que no Brasil tenha, não apenas eleitos, mas democracia se faz, é com o povo, é com o cidadão. E isso se mostra na eleição. Excelência, eu, naquela decisão ontem referida, monocrática, que proferi, em medida cautelar em unidade de segurança 3184, me referi a esse, a essa realidade constitucional, chamando de pia batismal do voto. Eu lembro bem dessa passagem. É que eu não passo pelo texto das urnas. Sim, até porque uma democracia, o Brasil tem essas situações paradoxais, quer dizer, todo mundo é a favor da república, desde que seja para o outro, todo mundo é a favor de concurso público, desde que seja para o outro, todo mundo é a favor de licitação, mas quer inexigibilidade de licitação, todo mundo é a favor de eleição, mas quer contar com eleitos que o foram por outro partido. Eu tenho muita preocupação com essas situações paradoxais do Brasil. O fato é que ressai de cada eleição um esquadro ideológico, ou seja, o eleitor, no exercício da soberania do voto, ele produz um resultado eleitoral que corresponde a uma correlação de forças ideológicas, a um esquadro ideológico, um perfil ideológico para o país que ressai de cada eleição. E como o voto é soberano, esse resultado das urnas, em princípio, deve prevalecer por quatro anos. Agora, o fato é que há migrações de partidos, de candidatos já eleitos para outros partidos, ou outro partido, migrações autorizadas pelo sistema jurídico. E aí é que nós temos que fazer a calibração, no caso concreto, das situações. E me preocupa um dado, presidente, é que alguns partidos, e nem falo de um ou de outro, nem dos que se apresentaram como a Miss Cury, nem é o caso, porque estamos em sede de controle abstrato, de constitucionalidade, me preocupa enormemente a circunstância de que alguns partidos já foram formados historicamente no Brasil por pessoas que perderam espaços de comando nos partidos e formam novo. várias pessoas que ganham, que têm a mesma condição, ou as mesmas posturas ideológicas, acabam permanecendo. Já tivemos situações como essa no Brasil e não foi em pouca ocasião. Se aquele eleito não passou por uma eleição ainda, e em boa parte dos quadros dos parlamentares que compõem novos partidos, nós temos inclusive a figura de suplentes, eu levo isso em consideração, para interpretar a Constituição e saber exatamente qual é o seu espírito. Essas pessoas que formam o novo partido, esses parlamentares principalmente, valeram-se de toda a estrutura do partido do qual saíram para serem guindados à condição de parlamentares e agora pretendem arrastar consigo o que veio a ele por meio daquele partido, por meio daquela estrutura, deixando em desvalia aquele partido pelo qual ele ingressou. O parágrafo terceiro do artigo 47 da lei 9504 afirma que a representação é medida pelos eleitos e este Supremo Tribunal afirmou que os mandatos obtidos são dos partidos. A lei refere-se à fusão dos partidos, o que foi aqui, e eu li todo o voto do ministro relator, que gentilmente ontem me encaminhou, e é um belíssimo trabalho. E a lei refere-se à fusão de partidos e em diversas oportunidades, nas peças processuais e na tribuna, se afirmou que aquele seria um silêncio eloquente. Quer-se apenas saber qual é a locução deste silêncio. Para alguns, até mesmo em votações que nós já tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, é de que não se quis falar de novo partido. Para outros, significa que não tendo falado nada, poderia-se ali fazer uma equivalência. Não me parece que a criação seja situação não prevista por uma omissão legislativa, mas por um silêncio que determinou qual é a situação. Também não me toca em nada afirmar que a desfiliação é legítima. Claro que ela pode ser legítima mesmo, prevista na resolução do TSE. O que importa é que o parlamentar que tenha se desfiliado por justa causa não perde o mandato, porque teve um direito reconhecido e garantido por determinação da própria justiça. Ele não perder o mandato não significa, a meu ver, que ele possa transferir os direitos que são do partido e que ele obteve na eleição para uma nova agremiação já com vantagens, que são essas decorrentes de tempo de televisão e do fundo partidário. Como dito, a eleição desse parlamentar foi proporcionada pela estrutura do partido pelo qual ele concorreu e que o guindou a esta condição. Não me parece razoável, portanto, que o parlamentar que pode desfiliar-se por motivos legítimos, mesmo com a criação de um novo partido, possa se beneficiar da estrutura que lhe foi garantida pelo partido, que não foi obtida por ele, porque era o partido que tinha o tempo de propaganda e o partido que tinha o fundo partidário, mas pelo partido político, de forma isolada ou coligada, muitos deles foi por força da coligação, até mesmo que chegou a essa condição, para beneficiar na sequência eleitoral outro partido novo, que nunca passou por uma eleição, e que fica em condições de muitos que estão labutando tempos para convencer os eleitores. Daí, porque não me parece apropriado que o novo partido vale-se de votos transferidos pelos novos filiados para fazer jus à distribuição de tempo de propaganda em igualdade de condições. Ao votar no TSE sobre fundo partidário, o ministro Arnaldo Bersiani alertava que, se o critério fosse esse, que acabaria sendo adotado se fosse julgado procedente a estação, o que se teria seria, não que a cada ano, mas, às vezes, a cada mês, nós poderíamos ter de rever essa distribuição para se saber exatamente qual é o tempo devido de propaganda, o fundo partidário a ser distribuído, em que condições, por força das mudanças de parlamentares para um novo partido. E, por isso, senhor presidente, como eu disse, eu não vou fazer a leitura do meu voto. Eu acho que a conclusão do ministro relator é extremamente engenhosa, pode realmente levar uma legitimidade, mas, a despeito desta visão, que me pareceu realmente muito avançada, até porque não se chega a uma situação de acabar com tudo, nem de igualdade, de uma aplicação que pode levar essa mercancia partidária, um mercado de partidos, realmente, para ter até venda, como foi dito aqui da tribuna, minimiza os males decorrentes da criação contínua de novos partidos, mas eu vou votar vencida, acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Joaquim Barbosa, para manter a constitucionalidade com a interpretação que vem sendo aceita, que vem sendo adotada, julgando improcedente a ação 44-30, acompanhando o ministro relator no prejuízo da 47-95, e é como voto, senhor presidente, faria a juntada da íntegra do meu voto. Então, nesse caso, vossa excelência, acompanha o relator quanto ao prejuízo da 47-95, e acompanha os senhores ministros César Peluso e Marco Aurélio. Não, eu acompanho o ministro Joaquim Barbosa, que julgou pela improcedência da ação, porque o ministro, nos pontos que ele considera constitucionais, o parágrafo 6º do 45, o capte do parágrafo 2º, em que ele retira apenas uma expressão de representação, a constitucionalidade dos incisos 1 e 2, que ele considerou, eu acompanho, mas a parcial procedência é exatamente no que se refere ao parágrafo 2º, razão pela qual eu estou julgando improcedente a ação, presidente. É a 4430, acompanhando o ministro Joaquim Barbosa, no ponto. E como eu já fiz a leitura total do resultado, é a proclamação do resultado.